Meu corpo todo fudido, tá piscando? Tá piscando? Vermelhinho? Tá, tá vermelhinho. Ah, então tá filmando. Porra, vou aparecer no teu vídeo, mano. Agora vai aparecer. Ainda bem que tô de máscara. Ainda não gosto de câmera. A gente tem que conversar depois, hein? Demorou, mano. Então eu vou te mandar uma mensagem. Falando nisso, eu tô com o Mario Kart novo no computador. É? Nossa, eu vou te mandar mensagem daqui a pouco, então, quando chegar em casa. Falou, mano. Vamos te ver. Falou. Até mais. Até mais. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Aumentar. Aumentar volume. Vamos lá. 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 Mala, Mala, Mala. Mala, 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 Mala. Mala, 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 Mala. Mala, Mala. Mala, Mala. Mala, Mala. Mala. Mala, 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 Mala. Mala. Mala, Mala. Mala, Mala. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.